Atenção! Todas as informações desse vídeo são baseadas na bula original da pílula do dia seguinte, disponibilizada pela Anvisa. Muitas mulheres querem saber como tomar uma pílula do dia seguinte. Hoje, o canal do Diário de Biologia vai mostrar como tomar a pílula do dia seguinte e tirar todas as suas dúvidas sobre o medicamento. Mas antes, não esqueça! Aproveite a vinheta para se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar o sino das notificações. A pílula do dia seguinte é um contraceptivo emergencial para ser usado quando se tem relações sem proteção ou sem uso de contraceptivos. Essas pílulas são a base de levonorgestrel, um farmáculo usado em contraceptivos hormonais de segunda geração. Ou seja, é um tipo de progesterona sintética. Dependendo de qual fase do ciclo a mulher está, a pílula pode funcionar de duas formas. Prevenindo ou retardando a ovulação, interferindo na fertilização do óvulo ou impedindo a implantação de um óvulo fertilizado no útero. Apesar de muito se explicar sobre o assunto, muitas mulheres ainda têm dúvidas se a pílula do dia seguinte pode interromper uma gravidez. Na verdade, não. Pois essa pílula não impede o desenvolvimento de um feto depois que o óvulo fertilizado se implanta no útero. Isso quer dizer que não vai funcionar se você já estiver grávida quando você ingerir o medicamento. A Organização Mundial da Saúde e a legislação brasileira consideram gravidez apenas após a adesão do embrião na parede uterina. Então, para a maioria das pessoas e pela lei, a pílula do dia seguinte não pode ser considerada ameaçadora para a gravidez. Mesmo assim, muita gente não concorda com esse ponto de vista e consideram que esse tipo de contraceptivo é, sim, abortivo em alguns casos. Mas como tomar a pílula do dia seguinte corretamente? Esse é o grande problema deste método. Por causa da falta de informação, várias mulheres são surpreendidas todos os dias por uma gravidez inesperada. O Levonorgestrel pode reduzir em mais de 90% a sua chance de engravidar se você tomar em até 72 horas após a relação desprotegida. De acordo com a bula da maioria desses medicamentos, esse contraceptivo pode ser eficaz até 120 horas após a relação. Mas é importante lembrar que quanto antes o comprimido for ingerido, melhor. Ou seja, a pílula do dia seguinte deve ser administrada por via oral o mais breve possível após o coito. Mas atenção! A ingestão não deve ultrapassar 72 horas, pois ocorre diminuição da eficácia quando há demora para tomar o comprimido. Quanto mais tempo esperar para a administração do medicamento, menor será a sua eficácia. A pílula do dia seguinte deve ser tomada assim. Um comprimido no limite máximo 1,5 miligramas ao dia e em dose única. Então, qual seria a probabilidade da pílula do dia seguinte falhar? Como já dito, quanto antes você ingerir a pílula, mais força ela terá para cumprir seu papel. O ideal é tomar até 72 horas após a relação sexual. Assim, ela terá uma eficácia de 78 a 98%. Ou seja, se você tomar logo que fizer sexo, ela pode ter 98% de eficácia. E se demorar 3 dias, a eficácia do remédio cai para 78%. Outra dúvida frequente é se a mulher deve menstruar após tomar a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte pode alterar todo o ciclo menstrual e atrasar a menstruação? Sim! Por isso, quando é usada, todo tipo de alteração menstrual pode acontecer. A menstruação pode ser mais curta ou mais longa por causa da carga hormonal. Então, a menstruação pode atrasar até 3 semanas, assim como todo o processo do ciclo. Aliás, em alguns casos, alguns dias após o uso da pílula do dia seguinte, pode acontecer um pequeno sangramento. Sobre a pílula do dia seguinte, a maior dúvida dos casais é se após tomar o comprimido, poderá ter relação novamente sem risco de gravidez. A resposta é não! A pílula só funcionará como deve ser administrada após a relação. Isso quer dizer que a pílula do dia seguinte pode proteger das relações ocorridas até 2 ou 3 dias antes, mas não protege a mulher de engravidar depois de ela ser tomada. Enfim, você pode tomar a pílula do dia seguinte até 5 dias após a relação, mas ela funciona muito melhor se você tomar durante os primeiros 3 dias. Você pode optar por diversas marcas disponíveis no mercado, pagando entre R$ 2 e R$ 20. Esperamos que você tenha gostado das informações sobre a pílula do dia seguinte. E se você tem alguma dúvida, deixe um comentário. Adoraríamos saber o que você pensa. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Temos assuntos como esse que podem interessar.